Olá amigos e amigas, Imóvel para Valer conta uma história neste episódio que poderia ser o script de um filme de Hollywood. Conversei com Jamie Knisley, arquiteta americana, que junto com seu marido Kevin Knisley e seus dois filhos, ainda no ensino básico, em 2022 deixaram o estado de Nevada, nos Estados Unidos, para viverem em Portugal. Começávamos a saída daquele segundo ano terrível de pandemia, quando a família americana desembarcou no aeroporto de Lisboa. Na bagagem faltavam-lhes os dois estimados dogs, pois não conseguiram autorização para os animais viajarem, mas traziam para valer muitos sonhos na bagagem. E claro, a primeira pergunta para Jamie foi, por que vieram para Portugal? Jamie, obrigado por conversar conosco. Please sum up what brought you here to Portugal, why and how, what exactly were you and your husband seeking in the first place? So, we are coming from Las Vegas, Nevada, and since me and my husband have been married for the past 20 years, we've been talking about not working for other people, but working for ourselves and fixing up old buildings. So, we decided to move to Portugal, to fix up old houses, and also for a better life for our children. Ainda podíamos ouvir os ecos nas manchetes de jornais sobre os tiroteios randômicos ocorridos nos Estados Unidos, em escolas, supermercados e shows de música. E justamente no estado de Nevada havia sido o palco dos mais aterrorizantes desses eventos, quando um menino de 13 anos atirou indiscriminadamente em colegas e professores de sua escola. Anos à frente, outro incidente terrível, num show de música country, uma delas ilustrando aqui no background de imóvel para valer, in the old bar stool, qualquer velho banquinho de bar. Lembranças tristes à parte, o fato é que Jamie e Kevin, ambos arquitetos, escolheram um castelo branco na sub-região de Beira Baixa para edificarem uma nova vida, como a própria Jamie nos revela, para dar mais segurança aos seus filhos e desfrutarem da prazível atmosfera europeia em Portugal. Portugal é um lugar melhor para os filhos de crescer, então nós queremos eles aprender outra língua, e nós queremos eles experimentar outra cultura. Nós vim para visitar, nós amamos, e nós achamos alguns bairros para fixar, e nós decidimos que o momento é agora. Então, nós vendemos a casa, packedamos nossos alunos, nós provavelmente trouxemos muito, e fizemos o resto, e aqui nós estamos. E agora, nós amamos. So far, things are going very well. I think the Portuguese have made it too hard to adapt. Our language skills have not developed very well for the year that we've been here, but both of the kids can speak fluently and attend school. They've just started their second year of school. They did really well last year, and they speak amazingly. Their pronunciations are very good. They're complimented all the time at how well. We're really, really proud of them. It has exceeded our expectations as far as how quickly they adapted, and how much they love it. So, Jamie, how are you doing so far? Or was it too hard to adapt? And, by the way, would you encourage Americans to come over and try a different way of life? Construction has been a little bit tricky. Things do take quite a bit of time, which is not too different than at the United States. But it's a little trickier for us with the language barrier and getting things accomplished. But in the year that we've been here, we've been able to take a house that needed quite a few repairs, get the roof fixed, insulation done, painting and miscellaneous cosmetic things, and then have now rented that house for student housing. So, now we're on to another project, which we've renovated the exterior of a building. So, all in all, we're doing exactly what we wanted to do, so we're very excited about that. Now we are going to starting to get the bar open, hopefully here in the next six months. It'll be called The Plant, and it'll be a cocktail bar with live music and snacks and drinks. So, for a long time, it was the Metallurgica, which was a very popular bar and nightclub in Castelo Branco for our age group when they were young. So, a lot of people are excited to see that building renovated and reused again with a use that is not available in Castelo Branco at this time. So, we're excited about that project, and eventually, hopefully, we'll get to my house and fix it up. Until then, we're living in the crumbles, but it's such a charming house, we don't care. Crumbly or not, we love it. So, would I encourage other Americans to come? Yes, this is a beautiful country. There's so much to experience. The culture is beautiful. The people are beautiful. And we love it. I appreciate you being interested in what we're up to. The Plant. Em breve nascerá um novo cocktail bar em Castelo Branco. Jamie e Kevin estão reformando o antigo e famoso nightclub Metallurgica. Enquanto isso, exploram os feriades e fim de semana para conhecerem os arredores. Ruínas, sítios dos Templários, velhas indústrias, zonas rurais da fronteira com a Espanha. Enfim, a velha Europa que sempre despertará tanto interesse mundo afora. Não por acaso, Vitor País, especialista em programas de turismo para estrangeiros, conversa com o imóvel para valer sobre este tema. Vitor País atende público específico, os americanos, das três Américas, do Sul, com ênfase no Brasil, claro, da Central e do Norte. Mas, substancialmente, clientes dos Estados Unidos, ele atende. Oferece programas de turismo guiado, história, lazer, cultura e gastronomia. Já há 15 anos, à frente da sua empresa, a Portugal Expert. Vamos ouvir o que Vitor País nos revela. Na minha experiência com clientes americanos, são maioritariamente os meus clientes, eles, quando nós viajamos pelo país, fazem comentários do estilo que é tipo o paraíso, as pessoas são calorosas, a comida é excelente, temos muita segurança comparado com os outros países para onde eles vão, adoram tudo isto, acham espetacular, fora das grandes cidades, não têm grande interesse pelas cidades, mas têm interesse por fora, nos arredores de Lisboa, arredores de tudo que seja de grandes cidades, os arredores para eles são o que lhes interessa, porque é tudo muito verde, não há poluição, as pessoas são afetosas, a comida é muito boa, e vê-se muitas casas como que abandonadas no interior, e isso eles fazem-lhes muita confusão, e perguntam se os estrangeiros podem comprar casa, se tem alguma restrição para propriedades para estrangeiros, e basicamente o que eles acham é que este cantinho aqui da Europa é único, e comparado com o país deles é espetacular, e ficam admirados com os preços, quando às vezes se fala de preços de apartamentos ou de casas, principalmente de casas, eles ficam muito admirados com o preço, porque comparado com o país deles é impossível ter uma casa grande, por valores como há aqui, ou em locais como há aqui, perto do mar, perto de barragens, são tanto aquilo que, depois de tudo somado, aquilo que nós concluímos é que eles adoram este paraíso, e acham Portugal um país maravilhoso. Enquanto destacamos essa família americana construindo vida nova em Portugal, os jornais destacam a subida do dólar e fortalecimento da economia americana, dada as medidas de contenção do atual governo em Washington. Enquanto na Europa, presenciamos a costumeira lentidão dos tomadores de decisão em frear as mesmas crises de sempre, do clima, da energia, das guerras insanas, da imigração em massa de zonas pobres, e igualmente insanos conflitos políticos, étnicos e religiosos, que refletem em crises de logística, distribuição, abastecimento e, finalmente, nos custos de vida. Imóvel Pravaler contextualiza esse cenário alarmante para realçar, de um lado, a importância de estarmos atentos a novas alternativas da casa própria, seja através de adaptações de estoque de imóveis, seja por novas formas do crédito imobiliário. De outro lado, queremos realçar este novo potencial de clientela. A América descobriu Portugal. E para concluir, agora vamos ouvir a nossa consultora imobiliária, Margarida Agostinho. 500 anos depois de Portugal partir à descoberta do mundo, esse mundo tem vindo a descobrir Portugal progressivamente. É um processo em curso, à medida que aumenta a insegurança, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. E é destes dois países que vêm à procura do que precisam. Segurança, tranquilidade para os filhos crescerem, uma economia de oportunidades para quem traz projetos e foco, isto tudo embrulhado em sol, mar e gastronomia saborosa. Os norte-americanos Jamie e Kevin, ouvidos na entrevista de Luís P.A.Z., são exemplo daquilo que os estrangeiros procuram em Portugal, quando o que procuram é viver bem, social e economicamente. Eles aqui encontraram o que será o melhor lugar para os filhos crescerem. Neste ponto, poderá dizer que na qualidade de vida dos países do norte da Europa, falta o sol, o calor e o mar, e sim, nesta perspectiva, perdem para Portugal. Mas o interesse dos estrangeiros vem de longe, não esquecer os reformados que têm optado por viver a reforma em Portugal, em casa própria, uns e outros em pequenas propriedades, com animais e uma agricultura para ocupar o tempo. Tudo isto tem acontecido, impulsionado por benefícios fiscais, que terminarão no próximo ano, segundo o Governo, para travar a especulação imobiliária. Mas porque faz falta perceber do que falamos em números, segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, vivem em Portugal 980 mil estrangeiros, mais 200 mil que no final do ano passado. Destes, 393 mil são brasileiros a viver em grande parte nos concelhos de Lisboa, Cascais, Sintra, Porto e Braga, e muitos vêm unicamente à procura de trabalho. Os imigrantes, como é o caso do casal de arquitetos Jamie e Kevin, vindos dos Estados Unidos, mais propriamente, o estado de Nevada, procuram o interior. Eles escolheram Castelo Branco e trazem um projeto de vida bem definido. Vão recuperar um imóvel e abrir um bar e, claro, já terão no estirador outras ideias para trabalhar. Por fim, sublinho a opinião de Vitor Paes, um especialista na área do turismo, que há muito acompanha cidadãos norte-americanos que visitam Portugal em prospeção de oportunidades. Todos dizem o mesmo. Isto parece o paraíso. Imóvel para Valer Se tu queres viver bem, ouve Imóvel para Valer.